A CIDADE NO BRASIL Ela é uma engenheira brasileira. Ela resolve o problema nos computadores e começa ali uma bem-sucedida carreira tecnológica. Participa da criação de um site milionário na Microsoft e, em seguida, segue o próprio caminho como empresária. Essa, por enquanto, é a história de Soraya Bittencourt. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de uma das criadoras do Expedia, o primeiro site de turismo da internet. A mulher que invadiu a sala de Bill Gates para convencê-lo a levar o projeto adiante. Atualmente morando em Redwood City, no polo tecnológico do Vale do Silício, na Califórnia, Soraya fundou a NutriHand, um site que pretende ser uma plataforma para médicos e pacientes. Eu me meto em umas coisas que, às vezes, eu me assusto. Mas eu acho que é porque é um problema muito difícil. É um desafio muito grande que eu não vi ninguém ainda resolver. E mais, o Mundo S.A. arregaça as mangas numa reportagem para abrir o apetite. Vamos mostrar a virada de uma tradicional marca de biscoitos e massas no Rio de Janeiro. A empresa sexagenária de estrutura familiar se moderniza à procura de novos mercados. A gente está precisando fazer coisas que nunca a gente fez no passado. Colocar uma parte comercial na mão de distribuidores, porque o resto do Brasil é muito grande. Contratar profissionais acostumados para trabalhar com outro mercado, para entender novos mercados. E assim fazer com que esse crescimento aconteça. De lançadora de foguetes à faxineira, a empresária bem-sucedida. A caminhada de Soria e Bittencourt não foi nada fácil. Teve preconceito, muita competição e uma grave doença. Mas a ousadia de quem já invadiu a sala de Bill Gates para convencer o dono da Microsoft a adotar uma ideia e conseguiu, acabou resultando numa experiência de vida para lá de lucrativa e, sem dúvida, inovadora. Se não fosse o saxofone, será que Soria e Bittencourt chegaria aos Estados Unidos? Invadiria a sala de Bill Gates no edifício extremamente vigiado na sede da Microsoft? Teria criado três empresas e praticamente se antecipado ao surgimento da internet? O saxofone foi o primeiro passo, o jeito que ela encontrou para entrar legalmente nos Estados Unidos. Ideia de um amigo. Soria, você sempre tocou saxofone, você sempre foi envolvida com música. Eu aposto com você que escola de música deve ser metade do preço da escola de engenharia. Mas antes do saxofone, houve uma grande confusão. Imagine só, por causa de um satélite. Maravilhoso, 24 horas, a gente trabalhando e vendo o satélite ligado com o mundo inteiro. Então a gente entrava na hora de sentar para trabalhar, todo mundo com o headphone, a gente falava com o Japão, Austrália, todos os lugares do mundo. O lançamento do primeiro satélite de comunicação brasileiro foi um dos grandes acontecimentos de 1985. Eram os primeiros dias de fevereiro e uma matéria sobre os bastidores da operação teve destaque no Jornal Nacional. Essa aí era Sorayel. Sorayel, qual foi a sua emoção ao disparar esse foguete, esse motor? É indescritível, porque primeiro é aquele nervoso de você checar tudo, saber se está tudo legal, se foi tudo bem feito. E depois o coração bate, até você disparar e ter certeza absoluta que tudo foi certo. Realmente foi realizado um bom trabalho. Quanta ousadia para aquela época. Uma mulher em posição de destaque no lançamento de um foguete. Eu achei que eu estava, eu tinha a educação certa, mas eu estava no país errado. Com a gente eu me sentia. O cara não queria deixar de jeito nenhum que fosse eu. Imagina uma mulher, vão rir de mim. Naquele tempo, a Embratel era uma estatal, um mundo muito mais machista do que agora. E Soraya, apesar de extremamente qualificada para acionar o principal motor do foguete, tinha sido preterida. O cara que era o chefe da estação queria o sobrinho do general. O chefe acabou mudando de ideia convencido por um estrangeiro que trabalhava no projeto. Acabou deixando, mas deixou porque a empresa canadense, foi isso que me fez vir para os Estados Unidos. A empresa canadense fala com ele, olha, a gente, eu não sei como vocês funcionam no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos e no Canadá, a gente treina as pessoas, a gente faz as coisas para ser as pessoas certas no lugar certo. Não importa o sexo, a raça, o que seja. Foi aí que Soraya decidiu deixar o Brasil, inventou aquela história de estudar música e se mandou para os Estados Unidos. Só que, como todo bom pretexto, o saxofone foi ficando de lado. Em Redwood City, na região do Vale do Silício, na Califórnia, uma casa com piscina e jardim não custa menos de meio milhão de dólares. Mas isso não faz de Soraya uma milionária, não para os padrões americanos. Talvez ela já tenha tido muito mais dinheiro do que agora. Só que essa brasileira é movida a desafios e recentemente gastou quase tudo o que tinha para fundar uma nova empresa. A terceira em pouco mais de 10 anos. A rotina de empresária começa com um café da manhã adequado para quem já entrou em coma e quase morreu por causa do diabetes. Eu passei 5 anos comendo salada grega na hora do almoço e sanduíche de peru na hora de juntar. Aí aconteceu o seguinte, eu fiquei pensando por que não existe ainda uma ferramenta, você sabe, eu estou no Silicon Valley. Então todo mundo tem ideias todo dia, todo dia tem novas tecnologias, tem novas maneiras de jogar coisa no mercado. E eu fiquei pensando, poxa, por que no meio da internet, do boom da internet, não tinha nada? Foi daí que surgiu a nova empresa de Soraya, um portal de medicina. Mas caminhemos sem pressa, antes de virar empresária, ela percorreu muita estrada pelos Estados Unidos. Começando na escola de música, eu consegui tirar os papéis e conseguir trabalhar na cozinha da universidade. Aí eu fui começar a procurar e aconteceu, eu precisava achar emprego de faxineira. Trabalhei como faxineira durante 3 anos e meio. Essa é uma história muito interessante. Eu estava fazendo faxineira nesse escritório que fazia seguro de vida e a rede de computadores pifou. O cara enlouqueceu, gritava, feito maluco. Aí eu virei para ele e falei assim, por que você não me deixa dar uma olhada, ver se eu consigo resolver o seu problema. Em menos de uma hora eu botei tudo funcionando. Aí ele falou assim, eu acho que está na hora de você arrumar outra pessoa para fazer a limpeza e eu vou começar a aproveitar você para fazer a manutenção dos sistemas aqui. Entre trocar a vassoura pelo Taier e retomar a carreira tecnológica passaram-se 3 anos. Em seguida, dois empregos na indústria do software, até que Soraya Bittencourt foi chamada para trabalhar na Microsoft. E ela foi para lá com um único objetivo, convencer Bill Gates a financiar uma ideia sua, criar uma plataforma para vender turismo pelo computador. Depois de muito tempo, tentando fazer, muito tempo não, um ano e pouco, uma eternidade, tentando fazer a ideia funcionar, eu cheguei à conclusão de que não ia, que ia ter que ter alguém que tivesse grana e que tivesse visão. E eu pensei, bom, se eu quero fazer isso funcionar, eu tenho que estar dentro da Microsoft. Eu nunca vou conseguir chegar no Bill Gates fora da Microsoft. Aí eu aceitei o emprego, mudei tudo, vendi a companhia em Boston, fui para a Microsoft. E passei seis meses indo atrás do Bill Gates aonde ele fosse. Então eu ia para todo o escritório, todo dia eu ia olhar se o carro dele estava na garagem, todo dia eu passava na cafeteria que ele comia, até achar uma oportunidade. A oportunidade podia até dar cadeia para Soraya, mas deu em promoção. Num sábado de manhã, Soraya chegava para trabalhar e decidiu dar uma passadinha pelo prédio onde o chefe trabalhava. Na sala dele, uma cena em comum, operários no alto de uma escada fazendo concertos e, pela primeira vez, a porta aberta. Soraya então pensou, é agora ou nunca? E não teve dúvida. Invadiu a sala de Bill Gates. Deixou sobre a mesa um CD-ROM com o projeto dela, um cartão de visitas e um bilhete. Você deve olhar o mercado de viagens. Soraya foi vista pelas câmeras e, quando saía da sala, detida pelos seguranças. Depois de um bate-boca, conseguiu provar que era funcionária da empresa e inventou uma desculpa. Bill Gates me pediu para deixar isso para ele. Ela disse e foi embora. Aí, três meses depois, eu recebo um telefonema no meu escritório. Ah, você é Soraya que deixou aquele disco na sala do Bill Gates, há três meses atrás. Do telefonema, saiu o convite para trabalhar na montagem do que mais tarde seria o Expedia, um site de turismo em que o usuário assume o papel de um agente de viagens, com acesso a praticamente todas as empresas do setor. Você foi chamada para liderar o projeto? Foi. Na área de tecnologia, não na área de negócios. Por que você saiu? Porque eu queria ser a chefe de tudo. Soraya afirma que sua ideia foi a origem do projeto que surgiu dentro da Microsoft e revolucionou o mercado de turismo. Mas na hora em que foram escolher um presidente para o site Expedia, a brasileira ficou de fora. Eu era mulher, estourada, na América Latina, era lésbica, todo mundo sabia que eu era. Eu até defendia as pessoas publicamente dentro da Microsoft. Aí você tem duas escolhas para ser o seu CEO daquele lugar. Uma é essa pessoa, que pode ser brilhante, mas tem uma série de outras coisas. E outra é um garoto, que nasceu nos Estados Unidos, que foi a Yale, fez o MBA da Harvard e trabalhava na Microsoft há cinco anos. Quem você vai escolher? Se eu tivesse o lugar dele, eu ia fazer a mesma coisa. E foi aí que essa brasileira, boa de briga, pediu as contas e se tornou de novo empresária. A nova empresa, aquela que surgiu por causa do diabetes que atormenta a vida de Soraya, chama-se NutriHand. E nem pense em dizer que é mais um site com dietas milagrosas. Não, não tem nada a ver com isso. É dar as ferramentas para as pessoas que usam, que precisam se educar na área de alimentação, que precisam controlar e rastrear os seus dados na alimentação, na área física e também na área de medicamento. Tem um local central na qual eles podem colocar todos os dados num lugar só. Então, todos os meus laboratórios estão na NutriHand, todos os meus dados de açúcar estão na NutriHand. Tudo que eu como todo dia está na NutriHand. E o meu médico, a hora que ele quer que eu estou me sentindo mal ou que tenho um problema qualquer, ele vai na NutriHand, ele loga e ele vê imediatamente como está o meu quadro. O grande trabalho da empresária agora é formar parcerias, como a que acaba de fechar com a Nestlé. Eu ofereço a plataforma, as ferramentas. E as pessoas é que usam a ferramenta do jeito que elas quiserem melhor. Um médico no Brasil pode usar? Um médico pode usar, uma dietista pode usar, um treinador pessoal pode usar. Qualquer pessoa que precise, tem um certo controle de alimentação, exercício e medicação. Você pode explicar o que faria um médico brasileiro para entrar nisso e usar? Só assinar. Paga 10 dólares por mês e assina. E todos os clientes que aquele médico tem são gratuitos. Eles podem traquear tudo o que eles quiserem de graça na internet. Não tem que pagar nada. Saxofonista, lançadora de satélites, faxineira, engenheira de computação, funcionária da Microsoft, diretora da América Online, criadora de empresas. A inquietude que tirou Soraya do Brasil esteve com ela ao longo de todo esse tempo e continua. No almoço com Jaqueline, seu braço direito, ilucila há mais de 20 anos sua companheira, a alegria de quem está sempre pensando dois, três, quatro passos na frente. Sempre inventando um jeito de ser desafiada outra vez. Ainda não tem que pagar nada.